Cris, maravilhosa, eu uso transporte público em São Paulo, quero um dia poder pegar o ônibus com você, nossa Barbie negra motorista, amém? Ronaldo, me diz uma coisa, se tem um profissional que é extremamente importante para a locomoção numa cidade como São Paulo, esse profissional é um motorista, seja de ônibus, de trem, seja de carro, por que esse profissional não é valorizado? Eu acho que tem um ponto bem sensível, que é o transporte público também é um lugar de tensão, as pessoas vão trabalhar e voltam para as suas casas, é muito naquele estresse de transporte público lotado, em pé, cansadas, e ter um profissional que entrega, para além da mobilidade, um impacto social, um afeto, é com certeza um diferencial, e eu acho que falta para essas empresas enxergar essa dimensão do impacto do afeto, transformar o transporte público também numa plataforma de acolhimento para essa população que, principalmente na cidade de São Paulo, fica quase três horas no transporte público durante a semana, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante dessa profissão. Essa questão do afeto que o Ronaldo traz faz muita diferença, só que é um trabalho que é complicado, são muitas horas, como a Cris falou, é sob sol, muita gente entrando no ônibus, como manter toda aquela simpatia, né? Que a Cris mantém ali dentro do carro. Eu acho que tem um deslocamento do olhar, primeiro, né? Quando a gente vê uma mulher motorista, eu acho que isso é super importante, porque a gente sabe, né? O machismo faz parte, a estrutura da nossa sociedade, mas quando você vê uma mulher no ônibus, que é um espaço que já é violento para nós mulheres, né? Acho que trazendo um pouco para esse olhar, é um espaço violento, porque a gente sofre muitos assédios dentro desse espaço. Mas quando você vê uma mulher, parece que você se sente mais protegida. Fala, tem uma mulher no comando disso aqui, tem uma liderança nesse ônibus. Se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir falar com ela, porque ela vai entender, sentir o que eu passo. E por ela ser também uma mulher negra, uma mulher periférica, ela sabe também desse desafio, desse cansaço que nós carregamos no corpo, né? Principalmente nós, mulheres negras periféricas, muitas horas ali para chegar até o trabalho, rotina de trabalho extensiva, depois chega em casa e tal. Mas mesmo assim, com esse sorriso no rosto, né? Eu acho que ela traz uma outra percepção, assim, também. E como ela faz parte desse território, sabe a importância também, né? De ter essa simpatia, ir criando essas relações, porque nada mais é do que a criação de relações em comunidade, né? O que a gente sabe muito bem na periferia. Não, e ela é uma mulher naquele posto. Existem pesquisas feitas por seguradoras de veículos que apontam que as mulheres costumam ser mais cuidadosas, se envolvem muito menos em acidentes de trânsito. Então, esse cuidado que você fala, a gente já tem dados que demonstram que isso é real, né? Mas a gente ainda está num país que a gente enxerga que tem um número maior de mulheres em profissões como essa, como condutores de ônibus, condutoras de trem, trens de metrô, mas ainda é muito pequeno. Você acha, Jéssica, que o feminismo que a gente vem discutindo atualmente tem permitido que as mulheres consigam avançar mais em profissões como essa? Eu acredito, Cris, que a gente avançou, sim, mas ainda há muitos desafios, porque eu acho que ainda tem um olhar bastante machista, né? Para essas profissões. Ah, o que é de menino, o que é de menina desde, né? Da infância, a gente já vê um incentivo maior, inclusive, aos meninos a fazerem algumas coisas. Quem que ganha carrinho em casa, né? São os meninos e não as meninas. Então, eu acho que sim, houve avanços, mas a gente tem um longo percurso ainda para percorrer.